A história da Volkswagen A Volkswagen é atualmente a marca de automóveis mais vendida no Brasil e uma das mais populares no mundo. Mas como ela conseguiu chegar a esse patamar? A marca de carros nascida na Alemanha por volta dos anos 30 alcançou a sua fama e reconhecimento por causa da sua visão de mercado, da sua qualidade e principalmente por causa da sua autenticidade. Ela desenvolveu diversos modelos de carros, dos mais populares até os mais luxuosos, assim se adaptando ao gosto dos seus diversos clientes. Se você quer saber mais sobre essa marca incrível de automóveis e descobrir toda a trajetória dela aqui no Brasil, assista esse vídeo até o final. Início da história da Volkswagen A história dessa enorme e mundialmente conhecida fábrica começou no ano de 1937, na Alemanha. O governo da Alemanha teve a ideia de começar a produzir automóveis populares que fossem acessíveis para boa parte da falida população da época. Isso para movimentar mais fundos financeiros dentro de uma indústria que até esse momento era voltada para a alta classe. Os carros populares eram disponíveis para transportar dois adultos e três crianças, mas eles ainda teriam que ser econômicos. Com isso, a Volkswagen surgiu, sendo que a autoconfiança era a peça-chave na hora de empreender dessa empresa. Além disso, um fato importante a ser mencionado é que a Volkswagen significa carro do povo, um nome criado justamente com o intuito de divulgar a principal tarefa da marca. No começo, a empresa era comandada pela Frente Trabalhista Alemã, que era uma organização de cunho nazista, o que não trazia muitas vantagens para a marca. Até o ano de 1939, com o começo da Segunda Guerra Mundial, a Volkswagen só havia desenvolvido algumas unidades do seu primeiro e único automóvel, o Fusca. Que até os dias atuais é conhecido e desejado por muitos. Por volta de 1945, final da Segunda Guerra Mundial, a Volkswagen começou efetivamente a produção em massa de veículos. Até o final desse mesmo ano, a marca já havia produzido cerca de 1.785 modelos. Após alguns anos, em 1947, a empresa começou a exportar o Fusca para a Holanda, mostrando que a marca estava crescendo de forma acelerada. Dessa forma, o modelo se tornou aos poucos cada vez mais famoso no gosto das pessoas, e chegou a representar cerca de 23% das exportações da marca. A empresa era soberana no mercado de automóveis nacional e europeu, ganhando em cerca de 64% na fama. Em 1949, a marca chegou nos Estados Unidos, e acabou conquistando o exigente mercado automobilístico americano. Mais um país que caiu aos gostos da Volkswagen. História no Brasil Mas foi em 1953 que a marca chegou ao Brasil. Ela começou com um armazém na Rua do Manifesto, no bairro do Ipiranga, em São Paulo, e a partir daí cresceu de forma acelerada. Foi durante esse período que saíram as primeiras unidades do Fusca, montadas com peças importadas da Alemanha e contendo apenas 12 empregados. Entre 1953 e 1957, foram montados nesse galpão 2.820 veículos, sendo 2.268 Volkswagen Sedan e 552 Kombi. Com o grande sucesso que a marca estava fazendo, foi anunciado um projeto de construir uma fábrica no Brasil. Esse projeto não seria limitado apenas à montagem de veículos, mas sim a fazer do país uma base de exportação para toda a América do Sul, o que seria ótimo para a economia do país e para o crescimento da marca. No dia 2 de setembro de 1957, foi quando a produção com peças nacionais começou no país, após sair da linha de montagem da fábrica de São Bernardo do Campo, lá em São Paulo, o primeiro modelo da marca fabricado em território nacional. Esse modelo era a Kombi, com 50% de suas peças e componentes adquiridos no país. E depois de alguns anos, dia 3 de janeiro de 1959, o primeiro Fusca Sedan montado no Brasil foi lançado. Um marco histórico para a marca no Brasil. Ainda em 1959, foram vendidas 8.406 unidades do modelo, que se tornaria um grande sucesso de mercado, durante uma época dominada pelos automóveis internacionais muito conhecidos e famosos. Desde que a marca chegou ao Brasil até 1986, foram produzidas 3,1 milhões de unidades do tão popular Fusca. Mesmo a marca tendo surgido por volta de 1953, a sua inauguração ocorreu no dia 18 de novembro de 1959. No dia de sua inauguração, estava presente o presidente da república, Juscelino Kubitschek, que circulou durante a inauguração com seu Fusca conversível. Como companhia para o presidente estava o governador de São Paulo, Carvalho Pinto, e os presidentes da Volkswagen da Alemanha, Henrik Nordhoff, e do Brasil, Friedrich Schutzbank, o que fez com que a inauguração da empresa no Brasil fosse memorável. Esse momento foi tão memorável que uma foto tirada dos quatro homens dentro do Fusca conversível se tornou uma das fotos mais importantes para a história da Volkswagen. Após alguns anos de sua inauguração, em 1962, a empresa já fornecia para o mercado brasileiro veículos inéditos como, por exemplo, o Carman Guia, lançado em parceria com uma empresa alemã. Durante 1965, a Volkswagen fez uma grande inauguração. Um centro de desenvolvimento, pesquisa e design. Essa inauguração teve grande importância para a empresa e para o Brasil, sendo o primeiro centro de desenvolvimento, pesquisa e design do país. Durante 1960 e 1972, a marca Volkswagen chegou ao seu marco de primeiro milhão de veículos criados e vendidos. Alguns dos marcos importantes para a produção foram Durante 1972, chegaram dois modelos da empresa automobilística que iriam revolucionar o mercado brasileiro de automóveis, o SP-1 e o SP-2, que traziam design esportivo e intuitivo, sem abrir mão da funcionalidade e qualidade. Os modelos esportivos contavam com detalhes exclusivos da marca para aquela época, como instrumentos integrados ao painel e bancos esportivos feitos com couro, o que certamente chamou a atenção de muitos consumidores. Até os dias atuais, esses modelos são bastante desejados por colecionadores, principalmente por fazerem parte da história da Volkswagen. Após um ano, em 1973, a marca começa a antecipar as tendências do mercado brasileiro, e com isso ganha cada vez mais o público. Em 1973, é lançada Brasília, outro automóvel que fez muito sucesso, alcançando muitas vendas durante todo o período que esteve presente. Após um ano do lançamento da Brasília, em 1974, foi lançado Passat. Com esse automóvel, a empresa deu outro grande salto tecnológico, e colocou à venda mais um de seus carros que fizeram um grande sucesso, principalmente por esse modelo possuir molas helicoidais. Depois de longos seis anos, em 1980, foi lançada a primeira geração do Gol da marca, que possuía motor 1.31. Com isso, uma nova fase para a indústria de automóveis brasileira começou a nascer. A partir desse momento, novos modelos foram desenvolvidos e lançados, modelos que caíram facilmente no gosto brasileiro. O Voyage, em 1981, e a Paraty e a Saveiro, em 1982. O sucesso da criação do Gol foi tão grande que, em 1987, esse modelo entrou na liderança de venda de automóveis no mercado brasileiro, e permaneceu nesse patamar por 27 anos seguidos, mostrando que a criação da primeira geração de Gol foi bem-sucedida. Mas a Volkswagen não ficou apenas no mercado popular de carros brasileiros. Ela lançou grandes sucessos de carros luxuosos, como, por exemplo, Santana, em 1984, e da Quantum, em 1985. A Santana, de 1984, fez tanto sucesso no Brasil, que, devido a isso, foi lançado na segunda geração desse modelo, lá no ano de 1991, sendo o primeiro veículo nacional a oferecer freios ABS. Em 1992, a marca lançou outra novidade no mercado, mas dessa vez não estamos falando de modelos de carros específicos. Mas uma novidade tecnológica que estava sendo aplicada aos seus modelos já existentes. Era a aplicação dos catalisadores, tanto para carros com motores a álcool como para os de gasolina. Após alguns anos, em 2003, a empresa lançou outra tecnologia. A tecnologia Total Flex, um motor flexível em combustível, que permite o uso de etanol, gasolina ou a mistura dos dois combustíveis em qualquer proporção. O primeiro carro da marca a receber esse novo motor que aceitava qualquer tipo de combustível foi o Gol. Fábricas Brasileiras, as quatro. A primeira fábrica a chegar no Brasil foi a fábrica Anchieta, em São Bernardo do Campo. Mas além de ser a primeira fábrica da Volkswagen a chegar no Brasil, também foi a primeira fábrica da empresa a sair da Alemanha. Essa fábrica trabalha com diversas partes da montagem dos automóveis. Estamparia, armação da carroceria, pintura, montagem final e centro de pesquisa, planejamento e desenvolvimento de novos produtos. Mostrando que essa fábrica é muito importante para o desenvolvimento da marca e criação de novos automóveis. A segunda fábrica a chegar ao Brasil foi inaugurada na cidade de Taubaté, lá no interior de São Paulo. Isso aconteceu no ano de 1976. Essa fábrica foi responsável por produzir os modelos Gol e Voyage. Mas além disso, foi na fábrica de Taubaté que foi inaugurada a linha de produção do Volkswagen Up em 2014. A terceira fábrica a ser inaugurada no Brasil teve sua construção feita em São Carlos, também no interior de São Paulo, por volta de outubro de 1996. Essa fábrica tem grande importância para a fabricação dos motores da Volkswagen, e as suas maiores produções foram os propulsores da família EA211 e o consagrado EA111. Sendo que no ano de 2020, a empresa chegou ao marco histórico de 12 milhões de motores obtidos desde o início de suas atividades. A quarta e última fábrica inaugurada no Brasil surgiu por volta de 1999, em uma unidade de São José dos Pinhais, no Paraná. Essa é a mais recente e mais moderna fábrica da empresa Volkswagen. Essa fábrica, inaugurada em 1999, é responsável pela fabricação dos modelos mais populares, entre eles o Fox. Foram 32 modelos lançados desde que a marca chegou ao Brasil. Se você gostou do vídeo, aproveite para deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho. Assim você fica por dentro de novos vídeos como este. Além disso, deixe nos comentários o que achou da história da Volkswagen, e qual outra história de sucesso você quer conhecer.